E eu entendo que essa operação da Polícia Federal é só o que eu chamei de tentativa de golpe por outros meios. A democracia vem sendo golpeada sistematicamente no país há quatro anos. A democracia começou a ser golpeada no país nos dois discursos de posse de Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2019. Basta ler com atenção os dois discursos e a gente vê ali que ele tem uma perspectiva aparelhista do Estado brasileiro. Ele queria ganhar a eleição para impor um viés ao país. Ele não queria ser o presidente de todos os brasileiros. Ele queria ser o presidente e é das suas milícias. E claro que isso teve um espraiamento. Muita gente que não pertence, digamos, a esse nicho ideológico do bolsonarismo, de qualquer modo, se deixa contaminar. Existe hoje, eu tenho hoje, eu dei uma tretada intelectual com pessoas que dizem que o país está fraturado, o país está rachado. Se a gente entender que quem ganhar a eleição vai ganhar provavelmente com pouco mais de 50% dos votos, Então, isso faria sentido. Agora, o verdadeiro racha não se dá entre o Lula e o Bolsonaro. O verdadeiro racha se dá entre uma perspectiva fascistoide de poder e uma perspectiva democrática de poder. A questão é saber se a gente legitima as duas perspectivas. E muitas vezes a imprensa acaba fazendo isso quando vem esse papo de racha. Porque fica parecendo que é um racha que existe, por exemplo, de Corinthians e Flamengo, quando vão disputar um jogo. Porque aí os dois lados são legítimos. Também estão rachadas as torcidas. Claro, cada um torce para o seu. Mas se parte do pressuposto de que os dois lados vão cumprir as regras. Ah, mas então todo eleitor do Bolsonaro é fascistoide? Obviamente não. Agora, a liderança e os valores que emanam da liderança, sim. É preciso ter isso muito claro. São coisas distintas. Não existe fascismo sem fascistoides, mas existem fascistoides sem ainda o fascismo. Então, você fala assim, ah, o regime é fascista? Não. Porque o fascismo é um conjunto de coisas, inclusive de ordenamento do Estado. Agora, pessoas com valores fascistoides, ignorar isso é uma estupidez. Entende? E isso está em curso. Eu lembro que existiam fascistas antes do fascismo. Como, Reinaldo, sim, antes do fascismo ser poder, existiam os fascistas. E se impuseram pela violência. O Coutinho, colunista da Folha, escreveu um texto muito bom essa semana, lembrando como foi a ascensão do fascismo na Itália. E uma das formas dessa ascensão foi a violência. E a violência está se espraiando no país. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal é parte dessa operação violenta. Então, assim, isso é golpe, quando menos é golpe tentado. Se é golpe bem sucedido ou não, vamos ver. Vamos ver os índices de abstenção quais serão. Mas que se tentou, se tentou. E a apuração do Lauro Jardim, que eu não vi ser contestada, é que isso foi combinado no Palácio da Alvorada. O senhor, diretor da Polícia Rodoviária Federal, declarou o voto a Bolsonaro hoje. Então, como é que ele declara o voto a Bolsonaro nas redes sociais, depois apagou o poste, e faz essa operação com 500 blitzes, há para ver se o pneu está morro. No Rio de Janeiro, filas de três horas, não é só no Nordeste. No Rio, é importante uma coisa também, Reinaldo, no Rio de Janeiro, na Ponte Rio-Niterói, a operação foi do Exército. Do Exército? Do Exército? Então, assim, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Polícia Militar, policiais entrando em ônibus, fazendo discurso. Nós nunca tivemos isso. Olha, é importante, eu, assim, independentemente do resultado, e não é segredo para ninguém que eu não gostaria que o Bolsonaro ganhasse, porque eu acho que ele vai continuar a esgarçar a democracia brasileira, como tem feito nos últimos quatro anos, ao passo que o outro lado representa uma frente ampla, a verdade é essa, são muitas as vozes ali, há pluralidade de um lado, do outro lado, há uma perspectiva unitarista de poder, insisto nisso. Há muito tempo tenho escrito, escrevi hoje de manhã de novo, para não parecer, independentemente do resultado, essas eleições estão maculadas. Desde a redemocratização, nós nunca tivemos eleição assim. Então, essa eleição já foi golpeada com a PEC do ICMS, essa eleição já foi golpeada com a PEC dos benefícios sociais, essa eleição já foi golpeada com os benefícios concedidos entre a realização do primeiro turno e o segundo turno, nunca se viu tal uso da máquina, como se está fazendo agora. Tudo isso macula o processo eleitoral. Nós temos de sair disso. Aí eu pergunto, qual será a próxima etapa? E no que concerne a violência, em 12 dias, Fabíola, 12 dias, nós tivemos, até ontem, nós tivemos a operação em Paraisópolis, que faz o morto, aliás, nós estávamos ao vivo aqui, eu tenho muito orgulho daquela nossa conversa, daquele dia, aliás, não era você que estava não, era a sua colega, mas de qualquer modo foi no programa. Estava ao vivo aqui, quando veio o negócio de Paraisópolis, eu disse, atentado? Isso tem cheio de armação. E a armação, me parece, a cada hora, fica mais clara, mais caracterizada. Então, nós tivemos ali um morto, desarmado, depois nós tivemos, seis dias depois, Roberto Jefferson, e ontem, aquele espetáculo grotesco daquela senhora, Carla Zambelli, nas ruas de São Paulo, andando armada, e às vezes acho que nós, da imprensa, estamos despreparados como conjunto. Não vou ficar aqui criando como conjunto. Eu vi essa senhora, darem voz a essa senhora, para ela dar o lado dela. Que lado existe em quem sai pelas ruas, armada, perseguindo pessoas, ainda que ela tivesse sido agredida? Chama a polícia. Mas não, ele estava armado e disse, estava mesmo desrespeitando aquilo que o Alexandre decidiu, porque não reconheço a ilegitimidade para isso, e sai perseguindo pessoas, fazendo mira nas ruas de São Paulo. Admitiu ter dado um tiro para o alto, não sei se ela está tentando esconder alguma segurança. Ela tem ali mais proteções, como deputada, dando tiro. Então, assim, essa violência se espalhando pelo país. E aí eu estou falando de bolsonaristas coroados, mas no dia a dia isso se espalhou pelo país. É preciso botar um fim nesse troço. É preciso botar um fim nesse troço. de bolsonaristas coroados, mas no dia a dia eu vou fazer isso. E aí Obrigado.